É isso, gente. E agora, nós estamos falando em boneca, sobre esse mundo das bonecas. Agora o Bem Na Hora vai pra Bragança Paulista. Vem pra cá, pega carona comigo. É na cidade que mora o senhor João, a gente vai ver aqui. Aos 38 anos, ele teve vitiligo. E o João aproveitou o talento de artesão pra produzir bonecas de tricô que também têm a doença. O que ele não imaginava é que essas bonecas fossem ser tão importantes pra tantas pessoas. É, o mundo tem jeito. As manchas no rosto do João, da cidade de Bragança Paulista, são características do vitiligo, doença que acarreta a perda da coloração da pele. Ele descobriu o diagnóstico quando tinha 38 anos de idade, depois de passar por uma situação difícil na vida. Normalmente, né, disse que o vitiligo começa, ele tem um gatilho que é sempre uma situação traumática. Foi na minha separação, na época da minha separação, e aí ele apareceu. Ele começou muito devagar, assim, umas manchinhas e tal, não teve um boom, assim. E eu nunca liguei, como não ligo até hoje. E aí, eu só fui pesquisar a respeito pra saber, né, se tinha alguma gravidade, algum cuidado especial, se era contagioso. Em 2016, após sofrer um infarto, João teve que mudar radicalmente de vida. Desacelerar era o principal objetivo. Daí que entra o crochê na vida dele. Como bom artesão, decidiu fazer uma boneca para a netinha Isabela. Só que escolheu colocar no brinquedo algumas características dele. E aí, eu quis dar um presente pra minha neta, e acabei fazendo uma bonequinha, e resolvi colocar as minhas manchas pra perpetuar a imagem do vô. E a Nara, a minha filha, mãe da Isabela, acabou postando uma foto que eu mandei, que é uma foto, não sei se vocês estão vendo aqui. Ela postou e acabou viralizando em 30 mil likes em questão de 4 horas. Depois que a boneca convite-ligo ficou famosa na internet, João começou a receber encomendas. E acabou unindo o artesanato à inclusão social. Ele ainda deu espaço à imaginação pra criar novos bonecos com diferentes representatividades. As pessoas gostariam, a maioria delas, a grande maioria, que são crianças e adultos, mais os adultos, eles pedem uma boneca dessa que eles gostariam de ter tido na infância, essa oportunidade, dessa representatividade. Hoje existe a Barbie, né, com o vitíligo, mas a minha boneca, ela é personalizada. Ela é customizada, a pessoa manda uma foto e a gente aproxima o máximo, né? Que nem essa boneca aqui, essa garota, ela só tem nervos aqui, ó. Entendeu? Nesse ponto exato. Bonecas cadeirantes com deficiência visual ou outros problemas de saúde, como alopécia, que é a perda do cabelo. Criatividade não falta pra trazer mais novidades. Eu tenho aqui, além da boneca vitíligo, eu tenho uma cadeirante, né, que a gente trabalha muito com a cadeirante. Essa bonequinha, ela é antiga, é uma das primeiras, ela tem dermatite atópica. A proposta é expandir cada vez mais esse trabalho pra ajudar jovens e crianças. Eu não acreditava que uma bonequinha dessa pudesse fazer tanta diferença na vida de uma pessoa. E, de fato, faz. Porque a gente tem um feedback positivo de tudo, né? E, principalmente, do exterior, né? As bonecas que vão pra fora. É muito forte o agradecimento. E isso me incentiva cada vez mais a melhorar e qualificar meu trabalho melhor, né? Enquanto ajuda pessoas com diferentes problemas, cresce em João o sentimento de gratidão. O vitíligo apareceu em mim, não é por que que apareceu em mim, é pra quê. Então, eu acabei recebendo essa bênção, que é o vitíligo. E tem um monte de gente querendo fazer tratamento pra eu perder, não. Ele é meu marketing e eu represento algo que torna leve esse peso. Eu nunca senti isso, certo? Mas é só que o meu sentimento é de gratidão. Olha só, precisa. Olha só. Olha só! Olha só! E aí